No dia 30 de abril, o escritório Lacerda Diniz e Sena Advogados ingressou com ação de cobrança contra Corinthians e Santos. Trata-se de honorários por conta de ação promovida em conjunto contra a empresa que vendia produtos com as marcas das agremiações. O valor da causa é de R$ 2.000, ou seja, R$ 1.000 para cada clube. Ainda assim, provavelmente gastando mais do que a dívida, ambos ingressaram com agravo de instrumento solicitando liminar para obstar o pagamento. Não obtiveram sucesso. Na terça-feira passada, Corinthians e Santos peticionaram pelo parcelamento da pendência. A terceira vara civil de Atibaia deu prazo de 10 dias para que os advogados aceitem ou não a solicitação. Em não aceitando, o que por razões óbvias parece ser a decisão correta, a execução prosseguirá com o direito a bloqueio de contas e penhor de bens em caso de continuidade no calote. Um vexame. Os gigantes Corinthians e Santos não merecem definitivamente os anões que os dirigem.